A produção de olerícolas foi um dos setores responsáveis por manter o abastecimento nas cidades e fez parte de um censo realizado pela Emater em 2020. O censo olerícola que foi realizado ao longo do primeiro semestre de 2020 ainda, ele trouxe informações muito importantes realmente sobre a olericultura e a fruticultura também no estado. No caso da olericultura, abrangeu 51 espécies que são cultivadas comercialmente. Como se trata de um censo, ele abrange todas as áreas e os municípios e o número de produtores que fazem esse cultivo. Ele revelou dados muito interessantes, atualizados de cultivo a campo e também de cultivo protegido, em estufas ou com cobertura. Foram dados que nos ajudam a planejar, fazer prospecção e mostram a importância que a atividade continua tendo cada vez mais, eu diria, nesse momento. E um dos destaques do levantamento foi a produção de cenoura. A cultura ocupa uma área de mais de 2.600 hectares no Rio Grande do Sul. No caso específico da cultura da cenoura, ela ocupa uma área em torno de 2.650 hectares cultivados no estado. É uma das dez hortaliças mais cultivadas no Brasil. A região que mais concentra a produção no estado é da Serra, Caxias do Sul e do entorno, e os campos de cima da Serra, o que inclui Vacaria, São Marcos, Bom Jesus, enfim, Antônio Prado, São Francisco de Paula, além de Caxias do Sul, especificamente. Tem uma quantidade já bastante menor, mas ainda significativa no litoral norte do estado também, especialmente os municípios de terra de areia e três forquilhas. A produção de cenoura envolve 1.385 famílias em todo o estado. Nós temos uma produtividade em torno de 33 toneladas por hectare, que é um pouco superior à média nacional, que fica em torno de 30 toneladas. Até recentemente, a cenoura era cultivada apenas se tinha variedades para climas mais frios. Então, no Rio Grande do Sul, ela se adapta muito bem. Hoje já existem, a pesquisa já fez melhoramento e já lançou variedades que produzem também no verão. Pode ser bem, tem a rama.